O senhor e a senhora devem estar pensando que já viram esse comercial, só que esse aqui é para vender os jogos das raspadinhas do rio. Tem o explosão, bum, é prêmio para todo lado. Tem o triplo sete que é para arrebentar a boca do balão. Você ganha setenta milhões e o caro coroa, que como o nome já diz, tem caras e coroas. Raspou aqui, achou quatro caras, ganhou. Achou quatro coroas, ganhou também. O prêmio, a senhora vem aqui. Tem prêmio de montão, tem raspadinha de tudo que é jeito, com tudo que é prêmio, para tudo que é gosto. Tem pra senhora, pro marido da senhora, pro seu filho. Só não tem pro seu primo que mora lá em Piracicaba. É que todos os prêmios da raspadinha do rio da Loterge só saem aqui no rio. E assim, quem sabe o seu primo não vem lhe fazer uma visitinha. O senhor e a senhora estão pensando que já viram este comercial. Se fodeu, que não é esse. É esse aqui, pra vender os jogos da raspadinha do cu, que tem a explosão. Puta, é peido pra todo lado. É, tem um triplo sete, que é pra arrebentar a boca da buceta. Você ganha setenta milhões, é. E o caralho de coroa? Oh! E como o nome já diz, tem caralho de coroa. É, raspou a buceta aqui e achou quatro caralho, só ganhou. É, e se achar aqui quatro e ganhou também, tudo na bunda, tudo. O prêmio, a senhora vem aqui. É só arrear a calça e deixar meu pau duro. Tem prêmio de montão. É, tem raspadinha no cu, tem raspadinha na buceta, tem raspadinha... Tem tudo que é raspadinha pra senhora, pro viado do seu marido e pro puto do seu filho. E quem não tem pra aquele filho da puta, que está lá em Piracicaba, tá? É, e todos os prêmios aqui da raspadinha do rio, ó, só é o caralho que sai. E assim... Quem sabe se seu primo não vier e dar uma chupadinha na senhora. Boa noite. Boa noite.